Gente, nós dois vamos levantar às 5 horas da manhã, sendo que vão chegar às 3. É isso mesmo, é verdade esse bilhete. Praticamente não vamos dormir, mas outro dia a gente dorme. Bom sábado, gente. Acabamos de chegar aqui em São Carlos. Ainda bem me arrumei. Mas quero mostrar pra vocês a igreja. Porque eu fico tão feliz quando eu vejo assim a transformação, sabe, acontecendo. Nós estivemos aqui na igreja central de São Carlos. A gente não vem de São Carlos faz tempo. Mas aqui na central foi a última vez em 2015. Depois eles começaram uma reforma. Demorou bastante essa reforma. E agora que eu tô vendo porquê que acabou. Só por agora, não sei exatamente quando inaugurou. Tem aqui uma platinha. Inauguração. dia 27 de maio de 2023. Tem um ano e pouco. Imagina? E olha por que demorou tanto. Olha que lindo. Aqui é a entrada, né? Aqui tem o elevador. Aqui é um dos estacionamentos. E olha, aqui temos uma porta espelhada. E olha que linda que ficou. Aqui é o som. Ótimo lugar pro som. O som é muito ruim quando fica lá em cima. Quando ele fica aqui. É muito bom. Olha como ela ficou linda. Olha. Ficou linda, gente. Acho que a igreja precisa ser o nosso melhor. Né? Seja simples ou não. A igreja precisa ser o melhor que a gente pode. Ai, tem um banheiro. Preciso me maquiar, gente. Deixa eu ver se tem espelho. Não tem espelho. Irmão, banheiro com espelho é... Tem, irmão. Banheiro lá no Ex. Aonde que é? Gente, que lidão. Agora, eu já não vou enxergar mais nada. Que eu vou me arrumar. Gente, ficou tão lindo. Ficou tão lindo. O banheiro tá lindo. A igreja tá linda. Tem um prédio aqui do lado. Com salas. Com as crianças. A igreja se esforça tanto a fazer. Um local acessível, bonito. E eu vou, daqui a pouquinho, aparecer mais apresentado. A igreja se esforça tanto a luzes. Agora é o momento. Não podes deixar. Pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Então, a gente foi almoçar lá na casa da Priscila. Priscila mora num sítio aqui perto. E ficamos de trololó até agora. O almoço foi taco. Gente. Doritos, feijão, carinha moída. Só pra ver se eu coloquei no certo. Mussarela. Delícia, delícia, delícia. Sobremesa que eu não comi. Por causa do açúcar. Pra cantar hoje, né? Pra não pegar. Mas o Kleber comeu. Eu comi. Eram frutos. E era. Era mousse de maracujá. Com chocolate. E uva. Tipo, pura fruta, né? Mousse de maracujá com uva. E falaram, pura fruta. E foi-se o último culto antes da nossa turnê. Cantamos hoje na igreja Pátio Fernanda. E com o sussurro, sua voz que eu pude ouvir. Cada dia me atraindo mais a ti. Durante o culto caíram 10 graus. A gente chegou a estar 26. Saímos com 16. Agora está uns 15. Já fizemos nosso pedido aqui na Dona Deola. Porque daqui poucos dias vamos viajar. Então a gente veio se despedir. E agora só daqui, sei lá. No final de agosto, talvez. Vai demorar um pouquinho. E é isso. Viemos jantar. Mesmo de sempre. Tratão, salado com frango. Kleber frega um pedaço de pizza. E tem aí mais duas horas pra casa. Hoje é quinta-feira. Falta dois dias pra oficialmente começar a nossa viagem. Vai começar no sábado de madrugadinha. E a gente sempre planeja pra não ser no correria. Mas sempre é. Estamos o quê? Começando a carregar o carro. Klebinho está pegando as coisas. E trazendo. Vou mostrar onde. Aqui. Encaixando aqui. Porque nós fazemos. Turneia com um carro pequeno. Nosso porta-malas não é grande. Já fui um dia, mas não é agora. Então é um quebra-cabeça. Pra caber tudo. Mas, ixi. Ainda tem tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra fazer. Ainda vai usar o carro, então não dá pra colocar tudo. E agora eu vou subir. Fazer as nossas malas. Acabar de arrumar as malas. E deixar. Porque ainda amanhã vai ser um dia mais corrido ainda. Hoje. Dia 12. De julho. De 2024. A minha irmã caçula. Vai casar. Vai casar. A gente está aqui no cartório. E. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Ô Lu. Eu amo. Gente. Ah, então, né. Como que isso vai acontecer, Brasil? Gente, olha. Mostra o seu book. Pode guardar os documentos. Cadê um doido? Deixa eu ver a gente esperar. Olha. 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 Esses pintalhos, gente. Pintalhos. Então, gente. Eu acho que é, né. A gente não sabe se portar em casa mesmo. Será que é pra... Eu acho que é pra ir, gente. Cadê? O Kleber. O Kleber foi parar o carro. Minha família é atrasada, né? Vocês sabem. Gente. Gente. Pera. 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 Brasil. Ai, que lindos. Olha, gente. Os velhinhos tirando foto com os filhos. Opa. Filho, não. É no... Ah, é contrário, gente. Parece que nunca casou. E eu nunca caso. Olha. Olha pra mim, não pro fotógrafo. Agora, a gente tá esperando o rolê. Opa. E eu tô lembrando de 17 anos atrás. É. Quando nós casamos. Ali se atrasou. Não, no cartório. Não, você atrasou no cartório. No cartório? Não, fui eu. Eu tava trabalhando. Gente, o Kleber tava ali. Eu aceito. Com o telefone na mão. Vendendo duas cargas de leite. Uma foto. Eu vou ver se eu acho uma foto. Vendendo leite. O Kleber trabalhava na Parmalat. Na Parmalat, é. Eu lembro até quem era o cliente. Só vou falar aqui porque ele não vai pagar. Eu com a Coca na mão. Então. Foi assim. O cartório foi coisa de 10 minutos. E daí, foi na sexta, né? O Kleber tava terminando tudo, correndo. As plus. As plus. As plus. E daí, eu fui pra casa do meu pai, que era a minha casa na época. Aqui em Hortolândia. E daí, a gente casou na igreja no domingo. E eles falaram que aqui a gente não pode atrasar, mas eles já atrasaram bastante já. Você falou? Você falou? Eu os declaro casados. O desejo de vocês tudo de bom e que Deus possa estar em torno de vocês. O dia de quatro. O verão de ajuízo é de casamento. Foi celebrado o casamento que veio. E a partir de hoje, o amor e o dia de vocês vai se fazer esse fim de vez. que sejam mais amigos, com certeza, sempre um ao lado. E aí, gente, que depois do casamento, eu esqueci de estar em vídeo. E já começou outro vídeo. Já estamos na turma. O Kleber já tá preguindo. Não podia deixar de fora com o casamento da Luana. Luana, gente, que dia desses nasceu. Dia desse tava no meu colo. Já se passaram os oito anos. E a gente agora tá muito feliz começando essa nova viagem que você vai acompanhar nos próximos vídeos. Então, fica aqui comigo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de comentar se você tá aqui em alguma das igrejas. se você também não é inscrito. Já falei isso? Gente, se inscreve. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. have fundos. Tchau, tchau.